queijo né tava indo embora depois de ter me decepcionado quer dizer tá ficado feliz e aí o que aconteceu quando ela chegou no carro gente não é um vídeo tensa não já não vamos por lá Dani não eles foram por lá eu acho que a gente deveria ir lá naquela ponta lá porque aqui a gente pode dar de cara com eles não é a primeira vez que eu venho aqui no mesmo lugar muito fechado muito fechado não não só o torto na jaula só o torto numa jaula que eu achava que era uma mulher é o torto torto vai ser solto eles podem ser enquadrados por tortura né eles não estão nem ali tá não tô nem aparecendo ali aonde não é a caminhonete é a caminhonete do jota vamos passar por aqui não é a caminhonete do jota ali olha o torto lá olha o torto lá eu acho que eu acho que é verdade né vamos perguntar eu tô gravando isso mas vamos por aqui então vamos no nosso sinelismo mão na cabeça mão na cabeça eu tenho certeza que eles levaram em casa eles estão acostumados a ficar assim ó não tinha policial feminina ali né não ia lá em casa não será que não tinha não vi é se tivesse como é que tu sabe prontinho eu tô louca pra ter experiência é que tu nunca teve né eu nunca tive experiência eu tenho experiências novas policial eu ia fazer assim vai revista revista meia ou eu ia fazer assim vai revista cachorro eu já levei uma mijada dele antes tu vai levar uma tu vai levar outra vai devagar olha a espinhazinha olha o mundo fechado do mato vocês estão de tênis né vamos lá ainda bem que eu não fui pra lá foi só nós sair e a polícia chegar né fala baixo não beira ai meus dois a gente é bom né a gente é bem a gente é bem eu vou gravar eu vou gravar se tu levar a mijada vai ser muito bom te esconde 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 o morto acho que a polícia soltou o morto né a polícia soltou o morto a polícia soltou o morto vai no quadro ai bebeu 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 vocês se esconderam? se escondemos não sério? oh ô meu Deus do céu isso aqui que a gente faz agora vamos mandar pra você sair se for lá pegar o reforço mandaram pra você sair do clube? sério? vão vim com reforça eu quero atrapalhar eu ainda vem que ele vai vindo que eu tô atrapalhando ele vai incomodar se esconde se esconde aqui se esconde aqui se esconde aqui o truín da não foi embora Vai dar ruim? Ele vai brigar contigo? Eu não tenho nada a ver A bóia tá gravando A bóia tá gravando Eu acho que eu vou apanhar hoje Vai apanhar sozinho que eu vou embora? Vou te deixar aqui Quase caiu ali Ele tá gravando Vamos botar o... A polícia veio libertar Você quer achar ainda? Você quer achar ainda? A Dani não fazendo uma barulha A Dani não fazendo uma barulha A gente vai chamar atenção Será que eu travei meu carro? Travou, travou, travou Como é que eles esconderam isso da polícia? Caramba O que é que eles têm ali? Olha lá, é ilegal O que é que eles têm ali? Não entendi Coisas lícidas Ai, ai, ai Olha, a Jana vai sobrar pra nós O que é que tem ali? Quem tá ali? Porque eu fui voltar Não sabia disso? Meu marido era traficante de coisas lícidas Olha, eles já apareciam com uns negócios lá em casa diferentes Lembra que eu fiz o vídeo lá Fazendo inbox Com um monte de coisa Cortado aquele pouco baratinho Verdade Mas com o teu cartão ainda? O que é que eu ia chamar a polícia? O que é que eu ia chamar a polícia? Hoje eu não Se a polícia vir nem Onde é que a gente tá? Olha lá, café Olha, o que nós tá descobrindo? Ele tá soltando tudo Só porque ele não sabe Que a pequenininha não tá aqui Alô Com o que é que eles correram? Ai, ai, ai Ih, tá fechando o caminhão Tá fechando o caminhão Tá escondendo Ele tá escondendo Ele tá escondendo Você vai ver Meu café, quanta coisa nós descobre Aham O outro tentando esconder as coisas Ih, eles vão fugir já Se a polícia vier, cara De novo Se a polícia vier de novo Baixa, baixa Vem pra dentro Vem pra dentro Quem não vai ver? Tu viu? Eles tão fugindo da polícia Café, eles tão fugindo da polícia Se ele tá fazendo coisas erradas Cadê a Dani, né? Cadê a Dani? Cadê a Dani? Ixi Tá desesperada Viu? Não treina Até ele abrir a polícia Ligou O café Descobri coisas que eu não gostaria hoje Nossa Acho que é melhor Vai vazar já, né? O meu marido tá vazando com um homem Já não O outro lindo de um homem E tão fazendo coisas lícita E tão fazendo coisas lícidas O café Deu ruim pra nós Vamos sair daqui Vamos lá Vai sobrar pra nós Vai sobrar pra nós Vamos lá Vai, vai, vai Corre Corre, corre, corre Corre, corre Vai, vai, vai Vamos seguir eles Vai pra onde eles vão Vai, Dani Não segui eles Não segui eles Então Eles tão pegando o caminhão e vazando Fugindo Estou sedentário Mas eles tão pegando Já ligaram o caminhão já Isso aí é que tem que esperar O Edson me ensinou aqui Esperando Não sei quanto tempo lá Dois minutos pra ligar, rapaz Ixi, até Até ligar a polícia chegou Foi eles que chamaram a polícia Foi É? Foram eles Foi Foi Olha lá Olha lá a calça do sordadinho lá Perdeu o negócio lá Calça do sordadinho Cara, eu descobri coisas hoje Que eu não gostaria de ter Ô, Dani Tu nem escutou, né? O que que tinha? Não, lavador Ela ficou com medo de escutar Ela ficou com medo de escutar Tava fazendo sordadinho Tá cagando Eu só queria ver se eles levaram em quatro Daí eu não queria falar Só vou escolher um Vou esperar eles saírem de lá Vamos seguir Vamos Vamos ver pra onde eles vão Meu, que decepção Galera, olha ali Quer sentar se estão saindo Não, não, tá bom Eles não podem ver Eles não podem ver nós aqui Calma Eles estão analisando Eu acho Eles não viram nós aqui? Não Quando ele tá gravando Ele não... Não vê nada Ele tá na frente dele Ih, recuaram Recuou Recuou E arranja Arranja onde é que tá o Alex O Alex Pera, tem Saiu, sai, sai Ele não sabe pra onde ele vai? Não Gente, eu vou atrás dele E eu vou descobrir o que que é Que eles estão Que eles têm naquela mochila de lícito Porque eles têm coisas lícitas E eles estão prendendo torto por algum motivo E ele deixou Olha o que eu acho Que ele deixou eu pensar que era mulher Pra eu não querer me aproximar Pra não me envolver com coisa errada Sim Porque ele sabe que eu sou muito certinha Né? É Pra ele não... Ô, café Não, é Pra eu não me envolver com coisas erradas Ele vai achar que é coisa errada Então ela não vai se... Tipo, entendeu? Tá Segue aquele caminhão Eu sempre quis falar isso Segue o que eu falei E a caminhoneta, cadê? A caminhoneta não pode vir atrás de nós Ixi, até o Alex vim Ai, meu Deus Não vai, acho que a caminhoneta vai falar Ai, vai ficar de espião lá, de certa Pode ser Guardando o local Então vamos atrás, galera Vamos ficar bem escondidos Por exemplo, a galera Vamos lá na bunda deles Que eles não pegam nós Êêêê A pinca ladinha Verdade Aqui, ó Eles não pegam nós Eles não vão ver nós Aí, ó Nossa Depois eu desço do carro Café dirige Eu pego a rabeta Rabeira 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 Rabetão 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 Pegar a rabeta Ai, galera É sério Eu tô muito chateada Porque hoje foi o dia de Descobertas Descobertas As coisas As coisas Vamos acompanhando Essa novela Eu espero que eu não tenha Mais surpresas ruins Né? Que tudo acabe bem E Bora Se você não me segue Se você não me segue Nas redes sociais Também Me segue No Instagram Vai estar passando aqui Eu também tenho Tiktok Eu também O que mais? O que mais? Instagram Instagram, então Redes sociais Youtube Facebook Eu não uso Facebook é só pra ver Notícia ruim É Então E comprar coisa Então Olha A policia tá aqui na frente Ela tava quieta Quer ver eles separados Quer ver nós separados Em meio deles Cala a boca Cacinha Pode sinta aí Pode sinta aí Já vazou Já Ai, meu Deus Parou Ai, meu Deus Ai, deu ruim Deu ruim Tchau Tchau